Esse daqui é o mapa mundial do Naruto Storm Connect E cada país é o território de um personagem de Boruto E hoje esses personagens vão batalhar entre si Pra ver quem consegue dominar o mundo É rapaziada, pra quem gosta de Boruto Hoje é o dia que o filho chora e a mãe não vê Porque vai ter uma batalha mais épica do que a outra E como aqui tem muitos personagens Essa roleta aqui vai decidir qual vai ser o primeiro personagem que vai atacar Que no caso vai fazer sua investida Lembrando galera, eu sempre vou jogar com o personagem da roleta Que caiu a Delta A Delta se localiza nessa parte aqui do mapa E a única pessoa que ela consegue lutar é contra a Sarada Então agora teremos Delta vs Sarada Com a Sarada, fala aí Tereba Mano, tá ferrado parça Você acha? Mano, eu não acho não, eu tenho certeza irmão Demorou, vambora então mano, porque a Delta é a pelona velho A Sarada também, oxi Ai Achando que é o que? Ó, já começa assim Tá Tereba, mas aqui ó Ai Ah Calma Ah, você não fez isso Para com isso, para de atacar esse negocinho aí não Mano, é que a Delta ela tá Tá muito lenta parece, tá ligado? Ela não tá obedecendo meus comandos meio rápido Porque senão, ô Tereba Você já tá caindo nos combas aqui brutal Acho que eu não estaria não mano Ah, você achou que ia cair nisso daí mano? Acho que sim E tipo... Não, Delta, ai eu queria atacar Tipo o que Tereba? Tipo, pode ver sério tá? Tipo, quando você quiser Ah, você vai ficar aí me gastando então? Demorou rapaziada, agora eu vou virar então Não tô te gastando, eu vou ficar melhor do meu amigo Demorou, agora eu vou virar galera Nossa, mas eu jogo muito mal de Delta, mano Quem gosta da Delta é você, né Tereba? Eu? Por quê? Nossa, mano Só porque eu tenho minhas pernas bem... Não, porque você sempre joga com a Delta Ah, tá, verdade Beleza, agora eu tô com... É porque na minha época, tá ligado? Com itemzinho de velocidade aqui, Tereba Hum, me ferrei aqui Nossa, agora que eu tô com itemzinho de velocidade Beleza Agora eu vou virar o jogo, hein Tereba Ou não Será que você vira mesmo, mano? Não sei Ai Nossa, esse daqui foi monstro, tá? Eu não poderia ter tomado esse Nem esse? Sharingan Beleza Ai, eu não posso tomar mais nenhum dano Ai Caradinha Boa, Tereba Jogou muito, jogou muito, cara Valeu, mano, valeu, mano E depois dessa batalha A Sarada conseguiu derrotar a Delta E todo esse território faz parte da Sarada Tá, galera O Tereba pode ter vencido a primeira batalha Mas agora eu vou começar a ganhar todas E eu quero fazer um desafio pra vocês que estão assistindo esse vídeo Eu desafio você que tá assistindo A contar quem venceu mais durante o vídeo Tipo assim Tereba ganhou 3 Então eu vou colocar Tereba 3 Crazy ganhou 2 E Crazy 2 Só um exemplo, tá? Eu quero ver quem vai fazer essa contagem aí certinha Mas sem mais enrolações Vou roletar aqui novamente E Tereba, quem você quer lutar, mano? Cara, eu queria que caísse Boruto versus Sarada, né? O clássico Entre, tipo, namoradinhos Num romancinho, né, mano? Mas caiu o Momoshiki, cara Quase, né? Quase Boruto É, foi quase O Momoshiki pode lutar contra o Boruto E contra o Sasuke, Tereba Mas quem vai decidir isso Vai ser a nossa flechinha mágica Se cair Momoshiki e Boruto é cinema Ó, caiu assim Pra assim é quem? Ninguém Ih, é ninguém mesmo Então vamos fazer assim, ó, Tereba Lado direito é Boruto Lado esquerdo é Sasuke Fechou? Fechou, fechou, fechou Ó, caiu pra baixo é Sasuke É, caiu Sasuke É Sasuke Vambora então, Tereba Mano, você joga bem de Sasuke então, né? Exatamente isso que você Ai, você achou que eu ia cair nisso? Não, tipo Longe de mim pensar uma coisa dessas Toma Ai Ai Nossa, o range do Sasuke é muito bom, né? Muito, muito, muito Oxe, você sugou meu tchaca? Mano, esse cara aqui é muito apelonvinho, mano Ô, deixa eu respirar um pouquinho aí, Crazy Eu quero fazer você gastar a sua troca, mano Eu não vou gastar a minha troca Não Mano, você acha que eu vou cair nisso? Eu não acho, eu tenho certeza, Fech Vai puxar aí? Não tenho tchaca Calma Calma, calma, calma Calma, Crazy Demorou, mano Deixa eu respirar um pouquinho Você quer respirar um pouquinho? Aham Mano, uma moshique é muito apelão, velho Beleza, outra Vite de velocidade, Tereba Beleza Tereba Eu acho que essa daqui, mano Infelizmente não vai dar pra você, não, velho Eu acho que vai dar pra mim, sim, na verdade Você acha? É porque agora eu tô sem troca Sai Tempo pra recarregar a chakra? Tempo pra recarregar a chakra? Você vai gravar do Suzano? É isso aí mesmo, parça Nossa Que ladrão, mano Que ladrão o quê, mano? Tipo... Toma aí, então Beleza Toma aí Tá Ai Tá, agora complicou, hein, Tereba Agora você... Você deu uma complicadinha pra mim Agora te... Atendei? Tomou Nossa Épico É que faltou o Naruto 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 Tio O Sasuke sozinho não tancou, né, Tereba? É, velho Infelizmente, mano Não, vambora, vambora E depois dessa batalha O Momoshiki conseguiu derrotar o Sasuke E ao lado da Sarada É o personagem que mais tem território E sem mais enrolações Vou roletar aqui a nossa roleta E eu quero muito jogar com o Gaara, Tereba O Gaara, mano Por quê, mano? Ah, por isso Você caiu o Gaara Você vai ter um sacode, mano Caiu o Ishiki, mano Putz O Ishiki pode lutar contra o Gaara O Naruto Barinhon O Mitsuki E o Boruto Ou seja, ele tá rodeado de inimigos Mas é essa flecha que decide Contra quem ele vai lutar E caiu pra direita E um pouquinho pra baixo Fazendo esse movimento aqui O Ishiki vai de encontro com o Gaara É, amigão Parece que você queria jogar de Gaara Pelo ser eu que vou jogar de Gaara, então, irmão Pô, vai ser interessante isso, hein, Tereba Vai mesmo Eu já estou aqui com o Ishiki O Tereba tá com o Gaara É, mano Eu queria jogar muito com o Gaara Eu queria jogar com o Gaara Mas eu quero ganhar de você, Tereba Ah, mano Você tá pegando sua mulher copia Mas vamos ver o que você vai fazer Cara, é assim Eu jogo muito bem de Gaara, tá ligado? Não vou mentir, mano E eu jogo muito mal de Gaara O item de velocidade aqui, mano Será que você pega, Galinha? Nossa, mas olha esse range do Gaara Opa, olha esse range É muito alto o range mesmo, velho É, por isso que eu queria jogar com o Gaara, mano Beleza Foi de Garfo no dia de sopa, malandro? Olha isso, mano Nossa, que range Mano, que range ridículo, né, velho? Sim Beleza Vamos Hum, isso é muito legal Beleza, vou te jogar pra cima Vou te pegar lá em cima E agora Tomou É, Tereba Acho que a situação tá delicada pro seu lado, hein, mano Acho que não tá não, mano Beleza Tô bem sincero Toma Pegou Você não viu a rasteira vindo, né? Ixi Não Tomou Toma Mentira Achou que ia pegar? Achou que ia pegar? Ai Meu Deus Ô, mano, que boneca Pô, eu não sei jogar de Gaara, velho Desisto, velho Pelo amor de Deus Que aula de Ixi É, Tereba Isso aqui Delicou pra você, né, mano? Não, você vai ver Você vai ver Esse Ixi vai cair, mano Esse Ixi aí vai cair, irmão Demorou, mano Quero ver E o Ixi Demonstrou toda a sua força E derrotou o Gaara E agora todo esse território É do Ixi E lembrando, rapaziada Se você gosta desse tipo de vídeo Deixa o like Que ajuda muito o crescimento do canal Aperta aí no botão de hype Vamos tentar hypar esse vídeo E se não for inscrito Inscreva-se e ativa o sininho Que eu posto todos os dias E assim você não perde nenhum E eu quero só ver Qual vai ser o próximo personagem a lutar Porque muitos personagens ainda não lutou Eu quero muito que caia um personagem novo E ele gostou de lutar Vê o Ixi Vamos ver o lado que o Ixi Vai atacar E dessa vez caiu Pra baixo E um pouco pra esquerda Na real pra esquerda E um pouco pra baixo E se o Ixi Que fazer esse movimento aqui Ele vai de encontro com o Mitsuki Vambora então Tereba Ixi Versus Mitsuki Os dois é apelão, mano É, os dois É pra ser uma luta boa, mano Beleza Esse item aí Se eu de velocidade É sacanagem, mano Por que sacanagem, mano? Ele sai muito rápido, velho Verdade Eu percebi isso Olha aí Toma Essa bica Ah Você não esperava a bica, né? Não Beleza Achou que vai soltar ninjutsu Com item de velocidade, mano? Pior que sim, mano Mas tipo Caraca, velho Toma O Mitsuki é muito diferente Sem... Sem o que? Tipo, sem ser suporte Tomo Tomei Caraca Caraca, Tereba Mano O Ishi Que é o Gold, né, mano? Não tem jeito Não, ele é muito forte E que ultimate linda, mano Ah, essa é Tereba Pra você virar agora, mano Você vai ter que Ralar a cocada Não, calma Então vamos desafio aqui, ó Desafio? Vai igualar isso aqui, né, mano Porque o Leruton Conseguiu o epic de barião, né? Demorou, então Então vamos Nossa Será que item de velocidade tanca? Tanca Tomou Mano, que item de velocidade, parça Toma Ai Ih, Tereba Ah, já era Ai, acabou meu Nossa Eu tava sem chakra, caraca Mesmo assim eu venci, Tereba É, essa daqui Eu vou pegar assim Mano, você tá ferrado Eu vou tirar esse boneco Eu vou tirar esse boneco Você A sua meta é tirar o ishi, então Minha meta é tirar esse ishi Então você tá ferrado Eu vou jogar com ishi Tô proibido de ver o ishi Tô proibido Eu vou tirar com o outro boneco Demorou E o ishi venceu mais uma batalha E agora se isolou Como personagem que mais tem território mundial Porém ainda tem muitos personagens Que ainda não foi pro campo de batalha E eu quero ver esses personagens agora, hein, Tereba Acho que já deu a hora do Naro Barion sair, hein Eu acho que ele vai sair Vai sair, vai sair, vai sair Vai sair Vai sair, eu falei Naruto Barion Tá preula, mano Acho que agora que eu tiro esse ishi, hein Você acha que agora você tira o ishi? Aham Porque, ó, Naruto pode lutar contra o ishi, Kawaki e Sarada Ah, mas o ishi tem muito mais território, velho Vai cair contra o ishi Vamos ver então Será que vai cair contra o ishi, galera? Vamos ver Não caiu contra o ishi Calma pra baixo Nem ferrando, irmão E vindo pra baixo, Tereba É a Sarada Você quer jogar com o Barion? Eu, óbvio Eu vou jogar de Barion, mano Demorou, demorou Já estou aqui com a Sarada O Tereba já está com o Naruto E ele falou que de Naruto ele ganha, mano Você ganha, Tereba? Eu ganho de Naruto, mano Eu treinei muito de Naruto e Barion Nossa O quê? Nada Fala aí, parça Não Ah, mano Esse negócio que você usa o counter é muito bom, mano Mano, é um item É um itemzinho aqui que... Que isso é louco, Tereba Opa Nossa, agora aqui É cruel Oxi Opa Beleza Ah, esse aqui não Você ainda não percebeu sua vida, né? Percebi Percebi agora É um item de força Ah, mano Você usou esse item de força, mano De novo, mano Você usou esse item Você usou esse item de força Você tem também item de força, mano Dane-se 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 Caraca, Tereba Dane-se Sai Tá, agora aqui vai ser difícil Tomou Nossa, Tereba Não, não Zouado, zouado Zouado essa parada aí Da Sarada Zouado, zouado Esse item de força aí, mano Você tinha um item de força Também Por que você não usou, cara? Eu não sabia, mano Não sei O que é isso, mano Vambora, galera E a Sarada venceu mais uma batalha E eliminou um dos favoritos Que no caso O Naruto Barion É, Tereba Eu acho que Só a meta de tirar o Ish Que não vai ter, não, mano Se o Barion já saiu Vai ter Vai ter Vai ter Agora eu manjei desse item de força Assim, ó Kawaki Boa O Kawaki pode lutar contra o Ish E contra a Sarada Vamos fazer assim Se cair pra cima É Ish Se cair direito É Sarada? É Acho que pra mim tá ótimo Demorou Vamos ver então Vai cair pra... Mano, não caiu pra esquerda, velho E aí? Ninguém, né? Não tem nada Não tem nada Ó, vamos ver agora, Tereba Mano, e assim? Estima, Ish É Ish Aham Então devorou Vou confiar É Ish, então Então teremos Ish Versus Kawaki E Tereba Eu tô com o Ish Mano, você sabe que já era, né? Não, assim O seu Ish Não, já era pra você, né? Nossa, você não pegou o Kawaki Você pegou o último que lançou? É o de Karma, né? Mano, você pegou Você não pegou o último que lançou, mano Esse é o último Eu tô te falando Ah, você pegou Esse é o último mesmo Eu acho que é Eu falei, tá dando a minha capacidade? Não, jamais, mano Eita, preula Beleza Opa Beleza Beleza Errou Boa Beleza Ah, esse counter é sacanagem, mano Como que faz esse counter, mano? Ah Você não sabe fazer o counter? Não Mano É defende e o X, mano Ah, ninguém me explica Beleza Não tá dando certo não Tá mentindo pra mim, mano Não tô, mano Ai Pra que eu mentiria pra você, parceiro? Boa Calma, então deixa eu perder essa bomba Deixa eu perder essa bomba Calma, tempo Nossa vida tá igualada Tenta aí, tenta aí Defende o que joga Kunai Defende o que joga Kunai Defende Viu? Ah Tá valendo Mano, você é ladrão, mano Você é ladrão Você é ladrão? Por que você é? Você é ladrão Você é ladrão Opa Ai Toma Ai Oxi Que parada Desse Não pega você, mano Não Não Nossa Caramba Cadê de mim o Ishiki, mano Não, foi épico Foi épico Eu sou o Kawaki O Kawaki Beleza, beleza O Boruto pode lutar tanto contra o Kawaki Também contra o Momoshiki Mas pra lutar contra o Momoshiki É só se cair pra esquerda, galera Tirando a esquerda Eita, assim eu não sei quem é, hein Fazendo esse movimento assim Ele contra primeiro o Kawaki, galera Porque seria ali a pontinha do Kawaki Pra ir pro Momoshiki Então agora teremos Boruto versus Kawaki E Tereba Eu acho que isso daqui é uma briga de irmãos, né? Basicamente sim, mano Ai Ah, já usou esse item aí, então Ah, esse item não é tão bom, mano Sendo bem sincero O que é esse item aí que eu usei? O que é esse item aí que eu usei? Mano, esse daí você faz praticamente Eu acho que eu tomar mais dano, tá ligado? Opa É Oxi Beleza O seu item faz voltar a substitução mais rápido, né? Pelo visto Eu não sei por que volta Opa Ah, agora eu caí É, então, vai Vai achando que é assim Ah, você viu, né? Você gostou, né? Gostei, mano Opa Ah Ai Mas agora Hum, Tereba Agora você tá com mais troca que eu, hein? Pra você ver Opa Ah Nossa Tomou Eu sabia que você ia fazer isso Mas eu tomei muito feio, velho Vamos Beleza Nossa Agora você tá lascado Ah, já voltou a sua troca Juntou, né? Volta pro chão aí Ai Tá, eu não queria fazer isso Nossa, agora complicou pra mim Nossa, agora complicou Foi muito pra mim Que agora tá na hora Do Boa Ai, nossa Agora que Caraca, você joga muito bem de De Kawaki, mano Valeu, mano Muito obrigado, velho Tipo, de fora é só mesmo Nossa Agora pra eu virar isso daqui Tereba Vai Vai, 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 vai Vamo 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 Beleza Vamo Vem essa troca Vamo Ai Vamo Não, volta 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 Vamo Caraca Que sorte Sempre fui Tinkalaki Sempre fui Tinkalaki, né, irmão Caraca, eu errei o time do Ultimate Tereba Batalhão, mano Batalhão Batalhão, batalhão Batalhão demais O Kawaki derrotou o Boruto E agora todo esse território faz parte dele Agora teremos uma semifinal, hein, Tereba Porque assim Um vai direto pra final E dois vai lutar É, eu não esperava essa final do Kawaki, não, mano Momoshiki vai lutar, hein E o Momoshiki só consegue lutar contra o Kawaki Ah E sim, então, hein Então agora teremos Momoshiki versus Kawaki E o Tereba, mano Ô, Tereba Agora eu posso jogar sério, Tereba Mano, joga aí, mano Porque tá precisando Papo reto mesmo, mano Papo reto Papo de amigo Papo de amigo Opa Tá, Tereba Ai Ô, Tereba Toda hora eu não vou cair nisso daí, hein, mano Você vai, né, mano Não, não toda hora Ah, agora Nessa daí eu fui de garfo, né Mas beleza Bota garfo nisso Ai, caraca, mano Você veio lentão, mãe Você tacou muito antes, você tacou muito antes, mano Boa Ai Vai dar, mãe Mano Você usou o item de dano Minha troca ainda não voltou ainda Filha da mãe Tá Defende Beleza, Tereba Hum, aqui eu me ferro um pouquinho, mano Mano, a sua sorte É que eu Tava sem chakra Pra usar o meu segundo jutsu Ah, mesmo? Tava Ai Vai pro chão aí Ai Caraca O pior é que eu tô com menos troca, velho Beleza Não Não, 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 não Vamos Engualei as trocas Tô Tô na vantagem de troca Ai Ai Tá, mas eu tô muito na vantagem de troca De troca, hein, Tereba Nossa Ai, morri, acabou Acabou pra mim Beleza Sai fora, Kawaki Aqui é Team Momoshiki, malandro Vai ganhar mais nenhuma, Tereba Respira, respira Respira que agora Você vai ver quem que eu vou, mano Demorou Demorou, mano Você não vai ganhar mais nenhuma E depois dessa batalha épica O Momoshiki conseguiu derrotar o Kawaki E agora está classificado pra grande final Já estou aqui com o Momoshiki Tereba já está com a Sarada E o Tereba falou que vai ganhar, mano Parsa, luta final, irmão Você vai ganhar? Se eu não dar o sangue aqui Meu nome não é Tereba, velho Tá Você usou o itemzinho de força? Você escolheu ela só por conta desse item? É Exatamente por isso Beleza Calma Não problema, não Tô vendo que chata Nossa, chata Essas punazinhas aqui, né, mano Você gostou? Um pouquinho, não Ah, nesse daqui eu não vou cair, né, Tereba Ai Ah Opa Isso não foi legal Opa Tá, Tereba Agora Calma Respira, respira Respira Agora pra você vai ficar um pouco delicado, hein, mano Eu, sendo sincero, acho que não Você acha que não? Eu tenho certeza que não, na verdade Então, beleza Vai lá pro chão um pouco Já recebe aí essa Fênix aí Oh Entendi Item de velocidade pra chegar rápido Calma É que eu me compliquei um pouquinho mesmo E ganhei Uh Ganhei, Tereba Ô, Tereba Já ganhei, Tereba Já ganhei Ah, não ganhou não Ah, véi Ai, Tereba Não deu, né, Tereba Não deu, né Você tava segurando contra mim esse tempo todo? Não Jamais Tava jogando sério, mano Só que os outros que são golpes Bom mesmo Senão eu ia ficar muito furo É, galera Não deu outra Um Otsutsuki conseguiu derrotar a Sarada E foi o grande vencedor Desse nosso modo dominação de Boruto Então é isso, rapaziada Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like Se não for inscrito, inscreva-se no canal Comenta aí mais ideias de vídeos, tá Essa ideia eu peguei lá no Instagram Eu tô postando enquete quase todos os dias E vocês que estão escolhendo os vídeos, hein Então segue aí que tá aparecendo na tela E até o próximo vídeo É nóis